Aí, vou compartilhar a minha tela, pronto, tá todo mundo vendo aí a minha tela do server, né? Sim, sim. Ok. Bom, então vamos lá. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Deixa eu anexar aqui uma pasta compartilhada para eu pegar o zoomite, porque eu acho que vai ser melhor para vocês enxergarem. Enquanto isso, o que é GPO? GPO chama Grupo Policy, tá? O que é o Grupo Policy? O Grupo Policy, ele... são as diretivas de segurança que você aplica, tá? Então, como assim, diretiva de segurança? Você começa a gerenciar o seu usuário, ver, dar as permissões do que ele pode ou não pode fazer dentro do computador dele, tá? Então, você gerencia isso de uma maneira bem fácil e muito poderosa. Na verdade, essa é a grande vantagem, né? Do AD, né? Você consegue, dentro do domínio, você consegue gerenciar de uma maneira muito simples, sempre foi simples, assim, tem inúmeras GPOs. Claro que eu não sei todas, né? Eu sei as que eu já precisei usar, mas, cara, tem GPO para tudo, tá? Para definitivamente tudo. Então, eu vou mostrar algumas que são, vamos dizer, são as mais usadas. Exemplo, um desktop, questão de USB, por exemplo, né? De pendrive, questão de menu iniciar, proibir acesso de painel de controle, essas coisas que são bem comuns a gente ter que fazer. Mapeamento, né? Hoje, eu vou mostrar a forma mais fácil de mapeamento, então, eu já vou dar uma mexida no que eu ia dar hoje para vocês, para não me alongar muito. Eu vou fazer a forma sem ser script, a forma mais fácil de mapeamento. E, em um outro momento, aí, na semana que vem, eu faço com um script de mapeamento, tá? Qualquer coisa, eu também tenho um vídeo lá no canal, que é, tem um script de mapeamento. Qualquer coisa, eu ponho um link para vocês verem, porque no 2008 vai ser a mesma coisa que o 2012. Qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá e eu tiro a dúvida de vocês, para não me alongar muito aqui. Bom, o negócio é o seguinte, para você ter GPO, deixa eu abrir o meu bloquinho de notas aqui. Então, GPO, grupo, policy, tá? A grande, o grande conceito, a gente já sabe, então, que é diretiva de segurança. Que não tem nada a ver com o que a gente fez ontem, tá? Você não tem, você não vai usar aqueles grupos de segurança que você fez, que a gente fez ontem. Aqueles grupos de segurança, eles são únicos, exclusivamente, para fazer o servidor de arquivo, tá? Hoje, você vai ter que montar uma outra estrutura para que funcione de maneira razoável aí para você, tá? Então, você tem... Eu não, por exemplo, eu não consigo implementar uma diretiva de segurança diretamente no usuário Luca, por exemplo, tá? Eu não consigo. As GPOs, elas não se aplicam nos usuários diretamente. Eu tenho que... Eu preciso montar uma estrutura para que eu consiga colocar a GPO. Basicamente, a GPO, ela se aplica em duas entidades, dois objetos, do meu domínio. O primeiro, né? Então, a aplicação... A aplicação das GPOs. O primeiro é no próprio domínio. Vocês vão ver o que eu estou... O que eu estou querendo dizer. Eu aplico diretamente no domínio. Então, o que eu... O que a GPO que eu aplicar diretamente no domínio vai para todos os usuários do domínio. Inclusive, para você. Mesmo que você seja um usuário diferenciado, né? Administrador, tal, não sei o quê, da TI. Porque essa GPO, ela vai para você também. Então, você tem que tomar cuidado para usar essas GPOs, porque senão você tira direito de você também. Então, ah, mas então nunca eu vou usar? Não. Você pode usar em configurações padrão. Um exemplo típico disso aí é usar o papel de parede, por exemplo. Papel de parede é um caso típico que a gente precisa padronizar. Por quê? Porque dentro da empresa, os usuários vão colocando como papel de parede o que eles querem. Aí, eventualmente, o computador está fora do sistema, alguma coisa assim. Você vê a tela do Windows, do desktop. Para cada lugar que o gestor vai passar, é um papel de parede diferente. Por quê? Porque o usuário, por estatística, uma das primeiras coisas que ele mexe no computador é o desktop. Ele senta no computador, ele mexe no desktop. Então, mulher vai ter, se for casada com o filho, vai ter foto da família. Mulher solteira, de repente, vai ter uma foto de uma viagem ou do namorado, alguma coisa assim. O homem, se ele pudesse, ele colocaria foto de manhã pelada. Mas, como ele não pode, ele coloca foto de carro, de time de futebol, esse tipo de coisa. Então, fica muito desagradável na hora que o gestor está andando. Imagina, ele está andando com um consultor, alguém de fora, e cada computador que eles passam tem um papel de parede diferente. Isso tem uma representatividade de falta de organização, não sei o quê. Além do que, o desktop, o papel de parede, está sendo utilizado como recados. O Senac é um caso típico disso aí. Ele coloca datas de eventos, ou alguma coisa que ele quer que chegue até os alunos, ele coloca no papel de parede. E aí, as pessoas veem no papel de parede o recado. É muito comum hoje esse tipo de coisa também. Você usar o papel de parede como forma de comunicação com o usuário. Aí o cara, não vi isso aí, não. Não, você viu sim, está no seu papel de parede. Então, não tem nem como o cara falar que não viu. Certo? E eu tenho como segundo objeto para aplicação da minha GPO, as minhas UOs. O que é UO? Unidade Organizacional. Certo? As UOs, o termo delas, se você ver na literatura aí, você vai ver que eles chamam de container. O que é o container? Ele organiza o AD. Ele não serve somente para, inclusive, para você aplicar GPO. Ele acaba organizando o AD. Por quê? Porque senão, a hora que eu entro aqui, a hora que eu entrar aqui... Vamos lá. Acho que abri dois, né? A hora que eu entrar aqui, vai estar todos os usuários aqui. E eu não sei, putz, qual que é o usuário... Ai, caramba, o usuário Marcelo, qual que é o setor dele mesmo, qual que é, sabe? Ou então, pega o usuário Marcelo lá e dá uma... Permissão X para ele, putz, cara, mas onde que está o usuário Marcelo, sabe? Fica desorganizado. A hora que você implementar a questão das UOs, você vai até organizar o seu AD. Por enquanto, tudo bem, gente? Tudo bem. O que acontece? Normalmente, a estrutura do seu AD, das unidades organizacionais, normalmente, a gente faz com a mesma estrutura do servidor de arquivo. Então, a gente faz por setor. O único setor que cabe aí um parênteses, seria a recepção, se, por ventura, essa recepção trabalhar 24 horas. Exemplo, um hospital. Como eu trabalhei muito tempo em hospital, eu tenho vários exemplos para dar nesse sentido. O que acontece? O pessoal de noite, isso eu já falei para vocês, o pessoal da madrugada, o principal trabalho que eles têm para fazer é ficar acordado. Porque chega num determinado horário, dá uma baixada no serviço, até que chega uma outra onda de serviço para que ele possa desempenhar o papel dele. Então, tem horários, normalmente, de madrugada, que a coisa pega, e depois fica calmo, e assim sucessivamente. Se você trancar o cara da madrugada, igual você tranca o cara do dia, durante o dia, às vezes, o pessoal, durante o dia, faz um acesso que o pessoal da noite não precisa. Então, à noite, eu posso trancar isso, eu posso dar uma estrangulada nesse sentido, e só que no pessoal, durante o dia, eu tenho que afrouxar. Então, se eu coloco tudo na mesma UO, eu vou aplicar para todo mundo. Então, o que acontece? Normalmente, aqui na recepção, se for o caso de 24 horas, se não, não precisa. Você criar como se fosse passe e subpasta, recepção diurna e noturna, porque aí eu consigo aplicar GPOs diferentes nela. E aí eu afrouxo um pouco durante o dia, e aperto durante a noite. Tudo que funciona à noite, eu tenho que ter uma preocupação maior, viu, gente? Tudo. Porque, realmente, o pessoal, de noite, é o que acaba mexendo mais no computador, pelo simples fato que ele precisa ficar acordado. Então, ele vai mexer, ele vai fazer com alguma coisa. Ou ele vai navegar mais na internet, ou ele vai fuçar mais no computador. Ele precisa ficar acordado, tá? Então, eu vou tentar fazer a mesma estrutura aqui. Até a pública, talvez, não sei se esse seria o nome para o O, mas é legal você colocar uma unidade organizacional que seja sem GPO, sem diretiva, que ela seja livre, tá? Por quê? Porque existem configurações que têm que ser no perfil do usuário, tá? Em exemplo, uma impressora padrão, por exemplo. É no perfil dele. Não adianta eu fazer no meu. Tá? Então, o que acontece? E, por padrão, o usuário simples, ele não vai conseguir mexer na configuração de impressora. Então, o que acontece? Eu tiro ele da UO dele, que é toda enforcadinha, jogo ele numa UO livre, sem GPO nenhuma, faço a configuração que eu tenho que fazer no perfil dele, e volto ele para a UO que ele era anteriormente. Você entendeu? Então, até na estrutura do AD lá, você precisa, pelo menos é orientado, que você tenha uma UO livre de diretivas. Tá ok? Então, vamos lá. O que acontece? aqui nessa tela, até o 2008, então, 2000, 2003, eu conseguia fazer tudo por aqui. Hoje não é mais assim. Eu consigo fazer uma parte aqui, se eu quiser, e posso até já organizar o meu AD por aqui, mas ter acesso ao GPO, de fato, para aplicar, não é mais aqui. Mas eu vou criar aqui as minhas UOs. Eu vou no domínio, botão direito, novo, unidade organizacional. Então, eu vou criar aqui diretoria. Aqui é bem interessante, proteger o container contra exclusão acidental. É que eu dei uma engasgada aqui. o que é isso? A Microsoft teve muito contato de reclamações que, sem querer, as pessoas excluíam as UOs. E se tem usuário e grupo dentro dela, vai tudo junto. Então, ela fez esse negócio aqui, que se você deixar marcado, cara, você não exclui nem a pau. Tem que fazer um caminho totalmente louco lá para você conseguir destravar isso e aí, de fato, conseguir excluir a UO. Mas eu vou deixar aqui, não tem problema. Olha lá, ele já criou uma pastinha aqui, está vendo? Ele já criou uma pastinha. Não precisa economizar na UO, viu, gente? Isso aqui não deixa nem mais rápido, nem mais lento o seu AD, tá? Recepção, não vou criar todas, não, vou criar só algumas para a gente não ser o Tá aí, Então, ó, tá aqui as minhas três UOs. Ela não tem aplicabilidade nenhuma se eu não jogar os meus usuários aqui dentro, tá? Então, eu não tenho usuário de diretoria, mas recepção e financeiro eu tenho. Então, ah, não, eu tenho grupo de diretoria, ah, eu tenho sim, então eu vou pegar, grupo de diretoria, eu arrasto para lá, vou dar sim, ó, recepção, mas eu tenho, o ideal é que você jogue também os usuários, tá? Olha lá, tá? GTI eu não tenho, então, ó, usuário 1, usuário 1, ele faz parte do diretoria, então vamos jogar ele lá na diretoria, olha lá, tá vendo? Usuário 2, ele faz parte da GTI, eu não tenho grupo de TI, o Malaspa, ele faz do financeiro, financeiro eu tenho, e o Gabriel, ele faz parte da recepção, ó, tá? Então, o que que acontece? Olha só como fica organizadinho, ó, eu sou obrigado a colocar os usuários dentro das suas respectivas UOS, tá? se não, não aplica, né, não adianta eu fazer a coisa certa, mas os usuários não estão aqui dentro, porque o AD não vai saber que o financeiro, o Malaspa, ele é do financeiro se ele não estiver aqui dentro, tá? tá? Então, isso é muito importante, esqueci de criar a minha UO, unidade livre, eu vou colocar, tá? Que é quando eu precisar fazer algum tipo de configuração, eu vou fazer um teste aqui, para vocês verem, eu vou jogar o usuário para cá, e ele vai, vai estar livre das diretivas, tudo bem? por enquanto, ó, eu poderia aqui dentro criar, ó, uma nova unidade organizacional, tá vendo aqui, ó, eu estou criando dentro da recepção, é como se eu estivesse criando pasta e subpasta, tá certo? Então, aí, eu poderia estruturar essa minha árvore de AD do jeito que eu quisesse, tá? Bom, aqui eu não consigo fazer mais nada, vou fechar. O barato aqui, ó, é esse cara aqui, gerenciamento de política de grupo. Aonde que ele fica? Que eu criei o ícone aqui, porque no 2012 é um saco. Nessa tela aqui, né, do 2012, você entra em ferramentas administrativas, essas ferramentas do AD, ele não fica como um programa normal lá na opção todos os programas, viu, gente? Eles sempre ficam no menu ferramentas administrativas. Então, eu entrei aqui nas ferramentas administrativas e achei ele aqui. Isso para qualquer servidor da Microsoft é sempre, toda vez que você instala um papel, né, uma Roly, toda, eles vêm todos para cá. Olha lá, o DNS está aqui, se eu instalar um DHCP, ele vem para cá, vem tudo para cá, tá? Aí a única coisa que eu peguei foi tirar daqui e jogar para cá, certo? Você vê aqui, ó, os vários computadores, eles estão todos aqui, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou abrir esse console agora. Em qualquer momento, você pode me perguntar. aí aqui, ó, deixa eu dar uma expandida aqui, aqui ele já caiu, já, todo bonitinho, mas normalmente quando é a primeira vez, ó, ele cai assim, tá? Aí você só vem expandindo aqui, que você vai ver a sua estrutura aqui. Olha só que legal, ó, tudo que eu fiz lá, já veio para cá, ó, as UOS aqui, que eu criei, tudo bonitinho, certo? Nesse momento, ó, essa cartinha aqui, que eu cliquei em cima, o Default Domain Policy, ela é a, a GPO que vai ser aplicada em todo o meu domínio, certo? Quando eu tenho essa folhinha, é que por padrão vai ser esse nome, mas mesmo que não tivesse, ou se você quiser criar uma, né, quando eu tenho uma folhinha dessa, que não está dentro de nenhuma UO, ele vai ser aplicado no domínio, tá? Ou seja, em todo o mundo. Então, ó, se eu pegar aqui e criar uma, criar uma GPO nesse domínio, sei lá, teste, olha lá, ele vem para cá, ele, tudo que eu colocar aqui, ele vai ser, é, automaticamente aplicado em todos os usuários do meu domínio. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui, deixa eu renomear, fazer um negócio decente, wallpaper, ou seja, eu vou fazer o meu papel de parede. Aqui eu não vou fazer nada, eu vou fazer nesse cara aqui, tá? Até tem um negócio legal, se você quiser ver o que que tem nessa GPO, você vem aqui em opções, ele gera um relatório, olha lá, se ele der uma mensagem que precisa adicionar como coisa confiável, pode dar que sim. E aí, ó, eu não tenho nada, acabei de criar ela, mas é uma forma fácil de você ver o que que o cara tem habilitado nessa, nessa GPO, você vir aqui, porque senão você não tem como saber o que que o cara fez. Depois eu vou voltar aqui pra vocês verem, depois da configuração do papel de parede pronta, pra vocês verem como é que ele escreve aqui, tá certo? bom, pra eu fazer a GPO de papel de parede, o que que eu preciso? São dois passos que eu faço, ela é bem simples, mas eu preciso de dois passos. Primeiro passo, eu preciso do arquivo, que vai ser, a imagem, que vai ser replicada para os computadores, é óbvio, né? Segundo passo, e aí, aliás, e essa foto tem que estar dentro de uma pasta compartilhada, por quê? Porque essa, a GPO de wallpaper, o usuário vai ter que vir até onde eu falei que tá a foto, né? E ele vai carregar essa foto, então tem que estar compartilhado, senão ele não chega, a gente já tá cansado de ver sobre isso, tá? Então, ó, o que que eu fiz aqui, ó, o que eu já deixei pronto, eu criei uma, ah não, eu apaguei, ó, vou criar então, uma pasta, wallpaper, o nome aqui, tanto faz, tá? Wallpaper, aqui na foto, eu tenho, nas imagens, eu tenho, a minha foto timão, aqui que bonita, ó lá, tá vendo? Eu vou jogá-la aqui dentro, do meu wallpaper, ó lá, isso é o suficiente? Não, depende, é, o usuário, ele vai conseguir acessar essa pasta wallpaper? Nunca, eu não sei, peraí, local, host, ó lá, eu tenho todas as minhas pastas, que a gente fez ontem, mas não tem wallpaper, se ela não tá aqui, não adianta, porque o usuário não vai conseguir chegar aqui, então, eu tenho que vir aqui, compartilhar com, pessoas específicas, e aí, ó, eu vou vir aqui, ó, todos, adicionar, qual que é a jogada? Aqui, não precisa ser mais que leitura, viu, gente? E nem preciso trabalhar permissão de TFS, é só compartilhar, então, compartilhei, pronto, e aí, vamos ver se ela vai aparecer aqui, apareceu, perfeito, se eu entrar, eu vejo a foto, tá ótimo, é isso que eu queria, então, esse primeiro passo, está feito, então, ó, GPO, papel de parede, criar uma, criar e compartilhar uma pasta com a foto que será implementada dentro. Beleza, esse primeiro passo já está ok, agora eu vou fazer o segundo passo, o que que é o segundo passo? Eu vou, ah, dar o caminho, na minha configuração de papel de parede, para que, ah, ele consiga, alcançar, a minha foto, porque até, ah, então, como é um negócio automático, ninguém sabe onde está a minha foto, então, eu vou ter que informar para o server, aonde está a foto, que será aplicada no desktop de todo mundo, então, eu venho aqui, botão direito em cima, editar, isso você sempre vai fazer, viu gente, ó, eu tenho dois grandes blocos, de configuração, configurações, que são, mais voltado para o computador, e configurações, que são, voltados para o usuário, 90% das vezes, você vai vir para o usuário, por quê? Porque assim, aonde ele for, ele pode sentar no computador, do dono da empresa, se ele logar com o usuário dele, aplica, então, é 90% das, das, das coisas que a gente faz, é aqui, então, deixa eu aumentar aqui, para a gente ver, aí eu tenho, ó, configurações de software, ó, eu posso instalar um software remotamente, né, desde que eu tenho a, a, a instalação, a MSI, não é qualquer, executável que eu consigo, mas eu posso conseguir instalar, um software, remotamente, ó, o script de logon, onde que faz, configuração de segurança, tá, que está lá, aqui, que dá para fazer, redirecionamento de pasta, eu posso, por aqui, eu posso fazer, a configuração, da, do que ele chama, de perfil ambulante, tá, aqui a gente não vai fazer, aqui é quando eu dou algum tipo de, de QoS baseado em política, QoS é, é, prioridade, né, é, qualidade na, na, em determinado serviço, então, eu consigo, é, fazer algum tipo de, de, configuração, para, para me priorizar, determinada coisa, tá, e, no caso aqui, modelos administrativos, também a grande parte, vai ser para cá, vai vir aqui, olha só, ó, eu tenho de, área de trabalho, coisas de Windows, menu iniciar, painel de controle, passo compartilhada, da rede, sistema e todas, aqui, meu, tem tudo que você precisa, para acabar com a vida do cara, tá, então, ó, claro que, se eu clicar na área de trabalho, o que que eu vou ver, eu vou ver, configurações relacionadas, a área de trabalho, tá, remover ícones, ó, se eu quiser arrancar, tudo quanto for ícone, na tela do cara, é aqui, ó, olha lá, olha lá, vou ocultar o ícone, do internet explorer, meus documentos, ou cais de rede, ó, tá tudo aqui, eu arranco tudo, tudo do cara, no nosso caso, a gente quer, fazer um de papel de parede, então, é aqui, Active Desktop, Active Desktop, Active Desktop, então, eu vou vir aqui, aqui, ó, a primeira coisa que a gente faz, é ativar esse Active Desktop, tá, que é bem orientado, por quê? Por, o Active Desktop apareceu, acho que no XP, se eu não me lembro, é, que tinha que ativar o papel, ou esse Active Desktop, para ele aceitar extensões, de, de imagem, que não só o BMP, só o pessoal mais antigo, aí, que vai lembrar disso aí, mas, eu sempre gosto de habilitar ele, para não dar pau, tá, e aí, ó, papel de parede, olha como é ridículo, é simples, tá, olha só que interessante, isso aqui, ó, adicionar e excluir itens, proibir a exclusão de itens, da onde? Do papel de parede, da área de trabalho, né, tá com dúvida, abre aqui, ó, e ele te dá, para que que serve, impede que os usuários, excluam o conteúdo da web, da, da web do Active Desktop, essa configuração, remove o botão excluir, da guia do web, tá vendo, aí, você vê o que que é, no nosso caso, é papel de parede, aqui, eu vou habilitar, e aqui, eu tenho que dar o caminho, não vai, galera, o pessoal vai por esse, por esse exemplo aqui, ó, não vai nesse, por quê? Porque se eu colocar esse caminho aí, principalmente com o C2 ponto na frente, isso vai ser executado, de maneira automática, então, o que que eu tô falando pra ele? Que o caminho da foto, é local, está no C2 pontos, tá, parará, então, isso eu tô falando pra ele, o quê? Que a foto está em cada computador, certo? É uma forma de fazer, porque assim você não, não vai sobrecarregar um pouquinho a rede, né, essa, esse esquema da rede aí, é sempre interessante, mas você vai ter que criar essa pasta, e colocar a foto em cada computador, em todos, se você tiver 200 computadores, você vai ter que fazer isso 200 vezes, o mais comum é você colocar essa configuração aqui, de caminho de rede, tá, olha lá, o nome do servidor, e o compartilhamento, e o nome completo da tua imagem, tá, então, é isso que eu vou fazer, barra, barra, o meu chama servidor também, eu vou colocar o compartilhamento, que é o wallpaper, e eu vou colocar o nome do meu arquivo, que chama timão.jpg, outra coisa muito interessante que você tem que ver, é ter certeza da extensão da imagem, porque pode ser PNG, JPG, JPEG, e isso faz diferença na hora que você coloca lá, no meu caso é JPG, tá, mas dá sempre uma olhada aqui, ver se não é PNG, se não é uma extensão diferente aí, tá, se você colocar a extensão errada, na hora que for aplicar no, na, na, na questão do, da, do desktop do usuário, a tela vai ficar preta, ficou tela preta, é porque a GPO, ela foi aplicada, tanto que o cara nem vai conseguir mudar mais, porém, você está com um problema em carregar a imagem, a foto, então você tem que ver o caminho, se está certo, se o nome do arquivo está certo, tá, ficou tela preta, é porque funcionou, a única coisa é que não está vindo a imagem, às vezes até demora um pouquinho para vir a imagem, uns minutinhos, mas, normalmente é problema de você, do nome, do arquivo que o pessoal acaba colocando errado, o ajustar, como é que você quer, e ok, pronto, a minha GPO de papel de parede está pronta, Maraspino, poderia fazer por setor, por exemplo, cada setor um papel diferente, de papel de parede diferente? Sim, mas nesse caso, eu não iria fazer aqui, eu não iria fazer nesse caso, aqui, eu iria fazer em cada uma delas, aqui, aí eu coloco o arquivo que eu quiser, tá certo? Posso colocar todos na mesma pasta, aí eu vou trocando só os nomes, tudo bem por enquanto? Tudo bem. É bastante coisa aí, mas não é difícil, como está, como foi aplicado no meu domínio, eu vou pegar qualquer usuário para alugar lá, tá? Quer ver agora, nas opções? Deixa eu mandar ele atualizar, olha lá, ele dá isso aqui, ok, olha lá, gerando um relato, olha lá, apareceu, configurações de usuário habilitada, eu tenho qual? Modelos administrativos, qual? Qual? O papel de parede, olha lá, ele me mostra, se eu tiver outras para proibir painel de controle, enfim, qualquer outra GPO, que a gente vai brincar ainda hoje, eu coloco aqui, e ele vai, ele vai me mostrando tudo que eu tenho, então, quando você entra numa empresa que já tem coisa aplicada, é legal você vir aqui e ver o que que tem, para você entender o que está sendo aplicado, para depois começar a mexer, certo? Vou pegar o meu usuário, esse meu, tá, eu acho que como está no domínio, vai estar no domínio, vai aplicar para todo mundo, nessa hora ele está indo lá, não aplicou não, é porque às vezes demora um tiquinho, tá, então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma reiniciada na minha, na minha coisa aqui, tem um comando, também, que eu aproveito para dar, que é o GP update, espaço barra force, o que que é esse cara? GP update, olha lá, eu começo a forçar, ele atualizar as políticas de segurança, para ele carregar de novo, entendeu? Porque às vezes demora, tal, demora uns minutinhos, e eu forço ele a carregar, tá? Então, GP update, espaço, barra force, eu estou fazendo uma atualização, uma atualização obrigatória, da, da minha, da minha coisa de, de, diretiva de segurança, vamos ver agora se vai, carregou, olha que bonito que ficou, rapaz, ficou chique, olha aí, foi feito para isso, olha, eu vou vir aqui, olha, eu vou trocar de conta, vamos pegar uma outra conta, vou pegar o Gabriel, o Gabriel, Gabriel nem tinha logado com ele ainda, está criando o perfil, eita, Gabriel, aí, ó, sempre atrasando, aí, carniça, aí vocês vão ver, vai carregar mesmo o papel de parede, pode ter 10 usuários, pode ter mil, ele vai carregar, ele vai aplicar, essa diretiva de papel de parede, para todo mundo, e eu fiz uma vez só, então, daí você vê, como que é poderoso o AD, e muito fácil de mexer, deixa ele estar terminando aqui, voltar aqui, olha lá, ele tinha dado o comando aqui, para atualizar, tudo bem? Agora eu vou começar a trabalhar, deixa ele carregar lá, a gente vai vindo aqui, eu vou começar a criar GPOs na diretoria, não vou, para a gente não se estender muito, não vou fazer GPO em cada uma da UO, tá? Vamos pegar a recepção, a gente faz uma, pega uma da, qualquer coisa, até na recepção só, e depois brinca com ela, como é que você faz, botão direito, criar aqui, uma GPO aqui, qual que você quer? Vou colocar aqui, GPOs, tá? Ou diretivas, o nome é isso aqui, tem muita gente que separa, tá? Por exemplo, mapeamento, menu iniciar, sabe? Não é que você não pode, tem gente que faz mastigadinho, para saber o que é cada uma, pelo nome, você pode colocar tudo numa só, só que aí você vai ter que tirar aquele relatório lá, para você saber o que tem dentro, né? Então, porque senão, não tem como você ficar entrando, por opção, opção por opção, para ver o que tem dentro, olha lá, criou, tá vendo? Olha lá que bonitinha, vamos ver o meu Gabriel, olha lá, eita, bonito, símbolo bonito, olha lá, e assim, qualquer outro, tá gente? qualquer outro usuário que eu logar aqui, vou, ó, vou fazer o seguinte, eu vou logar com o meu usuário administrador do domínio aqui, tá? Você vê que não tem, opa, não é do desktop não, malaspina, não tem usuário maior que esse no meu domínio, ele não, ele também não tinha logado, né? Ele vai, vai criar o meu usuário aqui, olha lá, vocês vão ver que vai vir o mesmo papel de parede para ele, então vamos para cá, deixa ele carregar aí, bom, editar, lembra que o papel de parede eu já tenho, vai aplicar aqui também, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou, na recepção, eu vou criar uma de de menu iniciar, então aqui, ó, eu vou tirar, por exemplo, a opção do, não, deixe-me no painel de controle, ó, proibir acesso ao painel de controle, esses são os mais comuns, ui, caramba, ok, então já está feito, no menu iniciar, por exemplo, eu posso, ó, forçar o menu clássico, tem o menu pesquisar lá, se o cara, eu não deixo o cara pesquisar nada, tem até remover a opção do cara, desligar a máquina, aí é questão de achar aqui, tá? remover a lista de todos os programas do menu iniciar, né, isso aqui eu não vou deixar, pesquisar, né, então, vou, aqui, ó, remover o comando executar do menu iniciar, isso aqui também é bom, o cara, às vezes eu proíbo ele de acessar determinada coisa, mas o cara sabe o nome do executável, e aí ele pesquisa e executa o nome do executável, então, já tirei o executar, tá, e, cadê o, se alguém ver o pesquisar, e me fala, que eu tô cego, remover links, botão, fazer logo off, a internet, o professor disse? Não, de pesquisar, o menu pesquisar, ele era por aqui pra baixo, remover o programa, a telinha tá pequena, ícones, não consigo ver, adicionar o comando executar, fazer logo off, cara, mas não tô encontrando aqui, acho que eu vi uma por uma aqui, adicionar link, histórico, o programa recente, ali em visualizar, não tem um sistema pra você pesquisar a palavra? Ali em cima, no server mesmo, visualizar, você fala, você fala, você tem, é pesquisar a palavra, pesquisar, isso é uma pesquisa, fazer uma pesquisa, que eu ia falar, perguntando, não, aqui você fala, nessa tela, você tem? Não, em cima, mas visualizar, é, ah, tá, aqui em cima, é, mas aqui não vai ter, pesquisar, entrar, aonde, não, não tem, barra de menu, barra de status, não, é, alt F4, F5, pra pesquisar, não abre aí não, é, não, não vai abrir não, aqui não, menu iniciar, menu iniciar, aqui, removeram o link pesquisa do menu iniciar, achei, pronto, tá, ah, uma coisa legal aqui, ah, vou fazer tudo aqui já, no menu sistema, ó, acesso de armazenamento removível, olha que da hora isso aqui, olha isso aqui, deixa eu dar um zoom, ó, é onde que eu entrei, tá, modelos administrativos, sistemas, aí aqui, ó, olha isso aqui, até no DVD, eu, eu breco ele, se ele, é, ou ele não, não, não vai ler, ou ele, simplesmente, é, ou ele não vai gravar, né, aí, cada um, que, que tá, que pensa aí na sua, na sua, diretiva, né, às vezes, é, porque assim, você quer deixar o cara ler, beleza, mas você não quer gravar, não quer gravar, não, já não é a mesmo, o mesmo objetivo, o objetivo de gravação, normalmente, é tirar a informação de dentro da empresa, tá, a leitura, não, leitura pode, de repente, pode, mas a gravação, é porque você não quer que saia nada, daqui de dentro para fora, assim, é aqui, como, ó, se tiver disquete, né, e se tiver aqui, pendrive, ó, disco removíveis, mesma coisa, cara, vocês não sabem como que era isso, isso aí apareceu em 2008, vocês não sabem como que era isso, em 2000, 2003, tinha que fazer script, para você, é, mexer nesse negócio de USB, era um horror isso aqui, aí, ó, os caras já fizeram aqui, ó, bonitinho, bacaninha, né, sem xabu, então, aqui, eu não vou fazer nada, mas eu quis mostrar para vocês, que tem, né, que teria, aqui, eu tenho mais um monte de coisa, tem coisa que eu nunca usei, tá, gente, não sei, mas, cara, com certeza, você vai ter situação aqui, é, é impossível você ter, alguma coisa que você, falar, não tem aqui, não se, não achei, não, é impossível, é impossível isso aqui, tá, tem, aí, tem aqui de computador, aqui em cima, e assim sucessivamente, tá, bom, por enquanto, oi, é nesse campo aí, que você pode, também, dar uma diretiva, temporizar, quanto, o usuário, vai usar o PC, nessas, nessas abas aí, também, não, aí, essa questão, de, de definir o tempo, o prazo, tal, normalmente, é aqui na, no AD, aqui nos usuários e computadores, só que aí, eu tenho que ir, por computador, então, ó, aqui, aqui na conta, eu tenho, horário de logon, olha lá, e logorem, né, então, aqui, horário de logon, eu falo, ó, sábado, esse cara, não vai logar, a, ó, entendi, entendeu, só que, aí, eu teria que vir, no usuário, o usuário, isso, usuário por usuário, tá certo? bom, é, eu apliquei uma cacetada de coisa, na, na recepção, né, fiz um monte de coisinha aqui na recepção, então, quem que é o usuário de recepção? é o Gabriel, tá, então, eu tenho que logar com o Gabriel, para ver, ó, aqui, o meu administrador, ó, administrador do domínio, esse cara aqui, e ele está com o meu mesmo papel de parede, não tem usuário, maior que ele, o Gabriel, já vai estar aqui, só que, nesse caso aqui, ele já carregou, né, ah, não, vai logar, tá certo? então, ó, porque assim, gente, é, eu tenho que, é, fazer logoff, e entrar de novo, tá? Se não, nada feito, ó, o que que eu tirei? Ah, tirei um monte de coisa, né, painel de controle, né, então, por exemplo, se eu vir aqui, painel, e cheio, não está nem deixando, ó, eu estou clicando, está vendo que ele não está vindo? está escutando o barilho do mouse? Ó, sim, está bloqueado, é, está bloqueado, não consigo, ó, eu quero pesquisar o painel de controle, ó, ó, estou digitando, nada, nadinha de nada, então, você vê, é muito poderoso, se eu pegar agora, o Gabriel, e vou jogar ele, quer ver, ó, deixa eu fazer o seguinte, na livre, vou criar uma aqui, é, 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 tpo, tpo, livre, tá, não vai ter nada dentro dela, tá, aqui não vai ter nada, então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o Gabriel, ó, eu preciso fazer alguma configuração no painel de controle, tem que ser no usuário dele, beleza, joga ele dentro do livre, tá, agora ele está lá dentro do livre, aí, ó, fazer, o, o, o log off dele, vou entrar de novo, fazer uma pergunta? Oi, pode, não tem nenhuma outra manobra que o Gabriel possa fazer para entrar ali no anterior para fazer pesquisa, mesmo ali pelo, não, 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 agora, ó, eu já loguei com o Gabriel de novo, aqui, ó, painel de controle, olha lá, ele me deixa pesquisar, ó, tá vendo? então, por isso que é importante você ter uma, 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 o ó, livre, porque assim eu consigo fazer configuração no perfil do cara, senão eu não consigo, tá, tem que lembrar sempre disso, porque, senão você não vai conseguir fazer nada, tem configuração que tem que ser no perfil do cara, não adianta, então, eu tenho que fazer isso, é claro que, saiu, por isso que é legal, a gente vai instalar TS também, né, no servidor, por isso que é legal ter o terminal service instalado no, no PC, no servidor, porque, por exemplo, o hospital é grande pra caramba, até eu sair daqui, né, vamos supor, na recepção, e chegar lá onde tá o servidor, pra colocar o Gabriel de novo, no, no, na coisa dele, né, na, na, na UO dele, eu já esqueci, aí o Gabriel vai ficar com a máquina inteirinha pra ele, então, se tem o, o TS instalado, eu faço isso aqui, da máquina lá, eu já, eu já, já digito, já bato lá no meu servidor, né, tanto pra pôr, como pra tirar, olha lá, já caiu lá no meu servidor, deixa eu ver se ele vai conectar aqui, não sei se tá instalado, capaz de dar erro aqui, porque eu acho que ele não tá instalado, é, ah lá, deu erro, mas aqui se o TS tivesse instalado, eu batia lá no servidor, conectava no meu servidor, vinha aqui, pegava o Gabriel que tá na, na, na livre, arrastava ele de novo pra recepção, né, pronto, tá dentro de recepção, beleza, aí eu venho aqui, faço o log off, isso em três minutos, cara, faço o log off, entro de novo, e aí, ó, vamos ver se ele, ah, não aplicou ainda, mas ele já tá, eu já, mesmo que, ah, mesmo que, ele está aqui, nesse momento, acessando, ele já tá na GPO dele, na UO dele, com certeza, não, em questão de minuto aí, tanto que ele, ele deixou clicar em cima, mas não tá trazendo nada, tá vendo, tá vendo, tá vendo, Malasco, Oi, no caso da GPO, igual, os sistemas que tem aí, de empresas, supermercado, onde você consegue, só acessar a aplicação no CRM, através da GPO, que a gente coloca isso também, como é que é, nos mercados, isso é, nos mercados, por exemplo, a maioria do sistema, só aparece o sistema, do mercado mesmo, você não tem acesso, então, ah, tá, é via GPO, porque aí, o que que acontece, tem GPO, que tira tudo, do menu iniciar, que tira tudo, do papel, do desktop, né, e, e aí, o que que acontece, eu deixo só o ícone, e aí, é aquela história, eu tiro tudo, né, do, do papel de parede, e crio um, uma, uma GPO, para criar uma, uma, um ícone só, um íconezinho só, então, tem como eu fazer isso, aí, por exemplo, vou criar um, só de, do sistema, por exemplo, sabe onde isso é muito, comum, por exemplo, você tem lá, ou no shopping, ou numa faculdade, que você tem aquelas ilhas, né, aqueles tótens lá, que não tem nada, você só tem, a, o negócio do sistema, por exemplo, você vai na faculdade, você, só entra no sistema, se você fecha, o sistema, vamos imaginar, não tem nada, cara, não tem, mais nada, você só tem aquilo lá, então, é, é, é tudo via GPO, isso aí, perfeito, obrigado, Malasco, nada, tudo bem, deixa eu ver agora, a única, a última, que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver, aqui, não é essa aqui, aqui, na recepção, é, deixa eu editar aqui, deixa eu achar ela, é, é, é a questão da, do mapeamento, eu faço via, script, tá, eu gosto de fazer via script, deixa eu ver, direciona, não, é um que é, mapeamento de pasta, não, não é esse aqui, até eu dar uma, pasta compartilhada, todas configurações, então, aqui em cima, configuração de Windows, oh, meu Deus, cadê ela? É no preferências, não? é, então, peraí, é que eu vou, modelos administrativos, configurações, acho que é aqui, ah, é isso mesmo, é em preferência mesmo, obrigado, Max, oh, mapas de unidades, tá, então, eu vou mapear uma unidade, esse é o jeito mais fácil que tem, viu, gente, o script, é via comando net use, aí, é, é fazer o arquivo bet, e jogar para dentro do, do, criar uma GPO de script de logon, que é onde eu mostrei aqui para vocês, oh, aí eu venho aqui, de logon e adiciono o caminho do meu script, ele é mais chatinho de fazer, aqui, oh, é, é muito mais fácil, certo? então vamos supor que eu queira mapear, vamos ver aqui no local host, para a gente não, eu estou na recepção, né, eu quero mapear a recepção, tá, então, oh, o que eu vou fazer, olha isso aqui, novo unidade mapeada, eu coloco aqui para criar uma unidade, qual que é o local, barra, barra, servidor, barra, recepção, eu vou, eu vou colocar ela como K, aí, ok, ela lá, já criou o verdinho, e vou criar mais uma, que é também de criação, barra, barra, servidor, barra, pública, tá, para poder mapear também, posso até, ah, esqueci de colocar reconectar, posso até colocar aqui como pública, deixa eu melhorar lá depois, usar em L, tá, olha lá, então deixa eu vir aqui, reconectar, e aqui, recepção, que é o que vai escrever, olha lá, então isso quer dizer o que? Que nesse usuário, da recepção, que é o Gabriel, ele vai ter duas unidades mapeadas automaticamente, a K, que é a recepção, e a L, que é a pública, tá, então vamos lá, olha que ridículo que é isso aqui, então, eu tô com o Gabriel, vou ter que fazer o log off, porque é só nesse momento, que ele vai lá na, no AD, né, então, tem outro jeito, eu peço para reiniciar, alguma coisa lá, acho que aqui, já vai dar tempo, explorar arquivos, vamos ver se já tá lá, meu computador, olha lá, olha isso aqui, olha isso gente, vê se tem base, um negócio desse, ridículo, é ridículo, olha lá, recepção, e pública, olha lá, com a, a, o rótulo que eu coloquei, olha lá, olha que bonitinho, e aí na hora que o cara for salvar, Fiotão, arquivo teu, dentro do K, recepção, arquivo que você quer compartilhar com alguém, dentro da pública, ok, ok, aí que mamão, vocês viram aqui então, ó, deixa eu vir no meu servidor, eu tô, deixa eu fechar aqui, então, ó, recepção, botão direito, né, deixa eu dar um zoom aí, que eu não sei como é que vocês estão vendo, ó, eu venho nesse camarada aqui, ó, sempre na folhinha, tá gente, sempre na folhinha, botão direito, editar, aí, ó, eu vou vir aqui, no caso do mapeamento, preferências, tá, aí, configurações de windows, mapas de unidade, ó, ó, eu pedi pra criar, dei o caminho, reconectar, deixa eu dar o zoom aqui pra vocês, ó, criar, o caminho, a letra e o rótulo, acabou, não precisa fazer mais nada, gente, deixa do jeito que tá, acabou, ó, a recepção e a pública, é lógico que, nesse caso, eu teria que fazer isso, um por um, né, então, por exemplo, vou fazer no financeiro, é, diretivas, ah, já existe um, diretivas, financ, pronto, aí, eu venho aqui, editar, vou vir aqui, vou criar, vou ter que fazer um, pro financeiro, e um, ó, criar, barra, barra, servidor, barra, finan, opa, financeiro, reconectar, financeiro, ok, opa, não pus a letra aqui, quem que tá me chamando aqui? Alô, tá me ouvindo? Voltou a me ouvir? Oi? Tão me ouvindo? Oi? Eu tô ouvindo você, não é? Tá, é porque deu a impressão que tinha caído. Deve ter caído momentaneamente. É, deixa eu voltar aqui, aí, posso colocar as mesmas letras aqui, tá? O K, e vou colocar aqui também, criar, barra, barra, servidor, barra, pública, reconectar, e vou colocar como L. Lembra sempre, essas letras aqui, galera, de conexão, aqui não tá aparecendo, quase do monitor aí, tem que prestar atenção, é o seguinte, não põe muito grudado, né, tipo, C, D, E, F, sabe? porque desperta pendrive, às vezes o pendrive vem também na, numa letra de unidade, é, logo depois do C, o D, né, D, E, então, quanto mais você fugir, dessa, desse, depois da C, né, que é o disco local, D, E, F, é melhor, tá? Joga lá pro fim, porque assim não, não dá problema com ninguém, então, ó, eu fiz agora, o mapeamento, para, o pessoal do financeiro, eu só preciso ver, quem que, é do financeiro, acho que é o Malaspa, não é? Olha lá, Malaspa, então, eu vou ter que logar, com, usuário, Malaspa, é o cara do dinheiro, o, tá lá, não tá aqui? Não, não tem, não loguei com o Malaspa hoje, Malaspa, mas lembrei também, o Elton, acho que também, nunca, é, assistiu aula, né, nesse novo formato, se não me falha a memória, eu não lembro, não, também não, me parece que ele comentou, que está assistindo, as aulas gravadas, parece que eu vi, alguma coisa, não sei se, o financeiro pegou, ó, só faltou a pública, isso quer dizer, que eu fiz alguma coisa, errada na pública, né, pode falar, que foi, Marques? Não, não sei se procede, isso que eu li, mas talvez, não sei, o Leonardo está aí na reunião, e talvez possa ter contato com ele, eu não sei se tem, possa dar uma, uma resposta mais precisa, aí, não sei. Tá, escrevi errado, oi? Sobre o Miguel, o Miguel não compareceu hoje, porque ele não está muito bem, tá? e anteriormente, eu acho que eu vi ele, só que ele não participa, de forma verbal, sabe? Ele está na reunião, mas não fala, eu não sei. Não lembro, não lembro, nem um dia, nem um dia. Eu gosto dele uma vez, para ser sincero, uma vez só, eu não lembro, se foi na sua ou do... Nonino. Nonino. Foi na do Donino. O Felipe não está, creio que seja, uma questão operacional. Ah, eu tinha escrito errado, olha lá, carregou, tá vendo? Então, gente, cara, tem GPO para tudo, instalar impressora, instalar software, eu vou... A questão do ícone, já que vocês me pediram, eu vou ver como é, faz tempo que eu não faço, porque o ícone é assim, eu tenho que criar o ícone, é mais ou menos o papel de parede. Eu tenho que criar o ícone, eu tenho que criar uma pasta, compartilhar, jogar o ícone dentro lá, ou .lmk, e criar uma GPO para buscar esse ícone e jogar na tela do povo, sabe? Então, eu só preciso certinho, é preciso ver certinho qual que é a GPO, eu mostro para vocês, que faz bastante tempo que eu não, que eu não faço ela. Eu fiz, acho que uma ou duas vezes só. Essas que eu, que eu fiz bastante, eu gravei, e aí eu não preciso, às vezes eu dou uma perdida, dou uma, tem que dar uma cavucada igual de mapeamento aí, mas eu sei mais ou menos onde é que está. Agora, essa do ícone faz muitos anos, minha filha não era nem nascida quando eu fiz isso aí, mas eu dou uma olhada e mostro para vocês. Mas é, é tudo simples assim, entendeu? Então, é pesquisar na internet, por exemplo, a GPO para tal coisa, e aplicar. É bem simples, ele é muito poderoso. Você vê, que estou criando dois mapeamentos para os usuários de uma maneira muito simples, muito fácil. Então, o AD, por isso que a Microsoft, ela domina essa parte de servidor de rede, porque o Active Directory, ele é muito poderoso e muito fácil de mexer. Até o pessoal do Linux fala que realmente o AD é quase que imbatível. Alguma dúvida sobre hoje, gente? não, aqui está tranquilo. Então, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Criar e compartilhar arquivo dentro. Criar a GPO com o caminho de onde está o arquivo da imagem. Aí... Eu só queria fazer uma pergunta depois. Oi? Eu só queria fazer uma pergunta, mas pode terminar de digitar, está linkado com isso que o senhor falou. Não, não, pode falar, sem problema nenhum. Obrigado. Então, eu quero saber se tem relação, provavelmente deve ter, com a política de segurança da empresa, por exemplo, de uma empresa que está linkado com a GPO. Sim. Do que você vai poder implementar ou não? É isso? Por exemplo, quando eu fui para Santa Casa, um exemplo clássico. Primeira coisa que o pessoal me falou, o diretor me falou lá, o gerente de TI, falou, o Malaspina, eu quero que você reveja todas as políticas de segurança que estão sendo aplicadas aí, porque, no caso lá, o cara fez script de logon. Então, o script de logon, como é arquivo DOS e é executado via BET, aparece aquela tela preta, tal, e, segundo ele, ficava muito tempo aberta, aquela tela preta, o pessoal fechava, não sei o quê, né? E, por exemplo, papel de parede, ele falou, Malaspina, eu preciso, aqui não tem papel de parede padronizado, isso é possível de fazer? Então, ele foi conversando comigo as coisas que ele já queria que fizesse, tá? e aí eu fui anotando e fui aplicando, por exemplo, papel de parede foi uma, e eu refiz os scripts de logon que realmente estava muito, muito comprido, tinha coisa nada a ver lá, e aí, na verdade, eu fiz de outras maneiras, o que o cara tinha feito anteriormente, eu fiz de outro jeito, e aí, depois que eu comecei a entender como que estavam as políticas de segurança, eu comecei a propor outras coisas, né? Então, por exemplo, USB, a gente propôs algumas coisas lá de modificação, CD, porque na época tinha, né? CD e DVD, a gente foi colocando outras, outras políticas de segurança propondo, né? Porque nesse caso aí você tem que ter a, a chancela do gerente, né? Falando, pode pôr, pode fazer. Então, aí, dentro, tem que estar alinhado, com certeza, ô Marx, o que a empresa quer, lembra que aqui, eu não tenho nada relacionado com a internet, tá? Isso aí é o, é servidor de internet lá, que o Nonino tá dando pra vocês, normalmente no Linux, é Proxy, é Faro, aqui eu não tenho nada a ver com a internet, aqui eu vejo o que o cara pode fazer na máquina dele. Então, é, é totalmente relacionado com as políticas de segurança segurança da empresa, não pode instalar nada, não pode fazer não sei o que, não pode fazer, sabe? É, com certeza, isso tá completamente em consonância, né? Respondido, obrigado, professor. Beleza. Mais, mais alguma pergunta aí, gente? Pra poder liberar aí. Oi? Você ainda me ouvindo? Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar isso. Eu tava com dificuldade pra acessar a sua aula no, aqui no, no Microsoft, aí o Jonatas me ajudou. Aí, no caso, na semana que vem, quando for acessar a sua aula, vai ser esse mesmo link ou é um link novo? É o mesmo link, porque eu criei no calendário, eu criei quinta e sexta, quinta e sexta, até lá em maio. Então, é o mesmo link. Não sei por que que pra algumas pessoas aí tava dando problema pra entrar. Pode ser que seja algum problema no Teams, porque o Teams, ele tá sendo muito utilizado. e não só pelas escolas, mas por empresas, eu tava vendo sobre isso. E, eventualmente, tá causando algumas instabilidades. Então, pode ser que seja por isso, mas o link que eu entrei aqui foi o mesmo link que eu mandei pra vocês. Entendeu? Não sei por que que não tava entrando, teve que convidar aí, mandar de novo pra entrar. Mas seria o mesmo link, sim, de hoje, mesmo de hoje. Ah, tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Então, ó, como eu tô fazendo sempre, eu vou melhorar aquele bloco de notas lá. Eu vou encerrar a reunião, depois eu faço aquele bloco de notas. E vou salvar, né, o vídeo e postar tudo lá no Edmudo, conforme eu já venho fazendo, tudo bem? Então, fala quem tá tendo dificuldade de acessar, eu gostaria que vocês aí, não vou ficar jogando tudo pro Luca, coitado, Sinani, fica doido aí. mas que aquele que você é próximo e que ele não tá participando, tenta mapear por que que ele não tá participando das aulas ao vivo. pra gente no intuito de realmente tentar ajudar, entendeu? Se é, por exemplo, instalação, igual a do Felipe, aonde que ele tá tendo dificuldade, né, tentar acompanhar ele de alguma maneira, sei lá. No caso da Manuela, que não tem computador e o celular não cabe, mas não consegue instalar, mas pode acessar a VueWeb. Então, é só, eu só gostaria de mapear melhor o que que tá havendo, porque, assim, tudo bem, a sala tem 18, 20 alunos, não sei agora de cabeça quanto que tem. Ontem tinha 13, hoje tinha, acho que 10. Então, assim, tem uma galera que não tá participando. Ah, mas eles tão pegando depois assistindo os vídeos depois. Tá, mas não é a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa. Então, tenta mapear pra ver se a gente pode ajudar. Se não, eu vou meter o cacete aqui, né, vamos indo e... só que aí depois a pessoa não pode reclamar, né, porque a gente tá tentando ajudar. Também me parece que a Manuela estava com problema no notebook. Eu tentei pelo WhatsApp ajudá-la, mandei links de YouTube, mas especificamente fiz, pessoalmente eu não consigo ter contato com ela. Gabriel também, Joaquim também, o Gabriel aí, também tenho tentado ajudá-la nesse quesito. Aí eu não sei. É, porque já é uma pessoa que tem dificuldade. Então, às vezes, só assistindo o vídeo não é o suficiente. Se ela participasse online, ela poderia perguntar, né, tal. O Filipão mesmo é outra pessoa que tem dificuldade. Então... Eu também, mas eu mandei no privado pra ele, mas ele não me respondeu, professor. Aham. Eu ajudei há um tempo atrás, acho que ninguém soube. No notebook dele, ele levou lá na... Quando eu estava tendo aula presencial, eu instalei algumas coisas pra ele, ajudei ele, mas agora ele não me responde, então não consigo ajudar. O interessante é que o Filipão, ele já esteve linkado em uma das aulas. Eu não sei se aconteceu algo depois, mas eu vi o nome dele linkado em uma das aulas, nas primeiras. Acho que na sua primeira, Malasco. Ah, é? Eu não... Às vezes eu não observo e fica... Passa batido aí. Não entendi. Mas eu sei que tem gente que não está acessando, que pelo menos na minha aula eu não lembro de ter acessado nenhum. São sempre os mesmos, né? Que participam. São sempre os mesmos. Beleza, então, gente? Deu tudo certo? Entendeu hoje? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Maravilha. Tranquilo, mano. É bem de boa, né? Mexer no servidor é gostoso demais. É bem gostoso. E assim, claro, a gente gostaria mesmo que pudéssemos fazer de forma melhor até por vídeo e todos nos vendo, mas está ótimo. Está maravilha. Com certeza, essas aulas, depois a gente vai ter que fazer a prática, né? Sim, sim. Esse Teams é muito bom. Não conhecia também, não. É, não. Está sendo muito utilizado. Muito, 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 muito. E só que acaba gerando essas estabilidades, né? Tem hora que não é tão bom, né? Que dependendo do horário não vai tão bem. Mas, na maioria das vezes eu estou conseguindo ministrar a minha aula tranquilo. Mas a turma temos nos encontrado por aqui, está ótimo. Ah, legal, legal. Beleza, então? Beleza. Tudo tranquilo? Então, ó, vou parar a gravação aqui. Tchau. Tchau.